Devagarinho Vou levando a minha vida sempre cheia de amor Não tenho mágoa, nem despeito, nem inveja No meu peito não viseja a semente do rancor Quem fala de mim tem mágoa, inveja do meu viver Mas se razão fosse água de sede podia morrer Devagarinho De mansinho Caladinha Vou levando a minha vida sempre cheia de amor Não tenho mágoa, nem despeito, nem inveja No meu peito não viseja a semente do rancor Devagarinho De mansinho Caladinha Vou levando a minha vida sempre cheia de amor Não tenho mágoa, nem despeito, nem inveja No meu peito não viseja a semente do rancor Se falam de mim não ligo Até acho muita graça Com gente fraca não brigo Pra mim toda onda passa Tchau 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 Tchau